rapaziada seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal para quem não me conhece ainda eu sou Celis Malima atualmente mora aqui nos Estados Unidos e aqui a gente faz vídeo de carro a gente mostra carro aqui para vocês fechou rapaziada rapaziada é de suma importância a sua inscrição aqui no canal porque todo dia a gente tem vídeo novo aqui mostrando carros e modos fechou rapaziada rapaziada eu tô aqui nessa loja que hoje eu fiz um vídeo mostrando o preço das motos para vocês soltou aqui é o último vídeo que eu vou fazer aqui porque eles estão mudando dessa localização para outro endereço então é o último vídeo aqui é o vídeo de despedida é o vídeo mais rapado do canal eu fiz aqui mostrando motos aqui fechou rapaziada hoje eu vou mostrar lá dentro essas motos aqui e as motos que estão lá dentro fechou rapaziada era essa localização aqui ali tá o o endereço da onde eles vão mudar ou não né aí pessoal o camarim lá é o seguinte essas motos aqui eles eu não sei que eu estou fazendo aqui né provavelmente eles vão tirar ela daqui já vão levar estão levando algumas motos para lá para eles não estão mais eles alugam em cima ali para botar essa moto como eu já falei mas isso aqui é aquela não é aquela a qualquer a Sara não é a África Twin né vou mostrar para vocês lá dentro lá tá cheio de moto lá e aí pessoal a visite a nova localização o endereço endereço deles vai estar aqui ó esse é o novo endereço deles vou mudar tudo aí ó vou mudar tudo olha as motinhas aí e vai fazer as motos algumas motos vão estar com preço aqui hoje olha só a mini moto aí galera mini moto aí ó e aqui tem uma e aqui tem uma e Z é uma 125 também o teu preço aqui ó e olha a marinha olha só cara essa aí amarra retrô caramba olha lembra aquelas detezinha lá a E aí a arra trará e aí a câmera e aí eu vou estar no arco parou a é a mesma hora e mais zero 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 o cara muito nostalgia comunhão é minha parceira disse que as motos veracabá Aquelas motos Olha aí Ai não rapaziada Essa aqui moto a combustão nunca vai acabar Nunca Aqui é uma TW200 Olha aqui outra E aqui era lotado de motos Como ele está mudando Então tem poucas motos Mas mesmo assim ainda tem muito Mesmo assim ainda tem muito Olha a Harley Quem gosta Olha o bancão Olha aqui tem outra Tipo aquela Mas é a Suzuki Do L Sport ADR Essa aqui já foi vendida Tem outra Olha rapaziada Tem muita moto Olha isso aqui É uma Yamaha Olha que moto linda É uma X É uma H HX 900 Nossa muito bonita Nunca tinha visto essa moto não Ela meio que compete com aquela Triathlon Ali né Também tem outras aqui Olha isso aqui Top né É meu parceiro Olha isso aí Amarra aqui Essa aqui é qual? É a MT03 Ela é sem carenagem No Brasil Acho que não tem essa daqui Ela só tem ela carenada É uma moto que tipo Aí no Brasil Eu acho que ela está mais na Acho que a moto similar É a XJ Essa é bonita Essa é bonita Outra é a MT03 É o MT03 É o mesmo jeito daquela Essa aqui já é usada Né pessoal Olha o valor usado Tem outra também Esse aqui é um MT09 Já é diferente Essa frente né Ou essa frente ficou Essa frente ficou muito bonita Cara A moto fica com cara de bandida Olha já vem com Metrovisãozinho aqui Tudo aqui Já bota Botei um suporte Vou botar o telefone E é isso Motona Show Aqui também tem outra MT07 E é isso Olha aqui Pessoal A nova aí Que Aí no Brasil Não tem dessa moto ainda Né É que Aqui tem já Já tem dela Olha só o valor Olha Tava 10 mil Abaixou pra isso aqui 10,700 Abaixou pra isso aqui Essa aqui Eles estão usando O mesmo motor Daquela X Da MT07 Né É o mesmo motor Aí que foi Relocado Pra Tenerê 700 Olha a frente Dessa moto Cara E ela é grande Olha A viseira dela aqui Eu acho que Cara Eu sou fã Bote Amarra Mas essa daqui Ficou Ficou top Olha o escape dela Tem muitos reviews Da internet Dessa moto Aqui Cara Mas essa aqui Ficou Ficou show Nossa Ela é grande Olha o painelzinho Da linha de TFD Já do outro tipo Né Deitada Ou em pé Né As outras deitadas Que é comum É deitada Essa ficou em pé Ficou show Nossa Top demais Vai pessoal Vamos pro outro lado Aqui Vai pessoal Tô mudando Tão levando tudo Tão levando a oficina Aqui Lá em cima Lá é o depósito De moto Eles Tão levando tudo Onde eles Guardam as motos Olha E novamente E que eles me falaram Que tão poucas coisas Que eles levaram Muita coisa Pra lá Vai pessoal 75 dólares 300 Olha os capacetezinhos Tem todos os tipos Tipo Esse aqui 214 Todos os Todos os Estilos Olha Esse aqui É lindo Tá Esse eu não tô achando Se eu achar o preço Eu mostro pra vocês Tudo aqui Pessoal Olha Tá faltando lá Tá faltando aqui Porque já levaram Muita coisa Eles tão montando A outra A outra loja Lá do outro lado Aí Olha aí Levaram quase tudo Já Olha aí Aqui é a parte Dos olhos Olha essas malas Aqui Caralho Que Querida Olha aqui pessoal Moto pra Esse aqui Já é pra Quem faz Viajo longa Esse tipo Aqui No Brasil Os caras É 2 contos 2, 3 contos Aqui Caramba Eles podiam fazer Aquelas promoçãozinha Queima Queima de estoque E levar tudo pra lá Não Mas não Eles só tão transferindo Mesmo de Só tão transferindo De loja mesmo Olha essa aqui Essa bonita Isso aqui já não Já que já é pra Moto mais Esportiva É isso Aqui tem mais Outras aqui As modinhas Tá aqui E eles Não queimam Não Os olhos Aqui Os capacete Aqui É Hoje tá bom Porque também Tá sem som Olha pessoal Aqui era lotado De coisa Estão levando Tudo A mochilinha Aqui A mochila Aqui 99 Essa aqui 129 Isso aqui Aquela parada Pra botar Em cima Do Da moto No painel Da moto Olha o valor Aqui Tem essa aqui Também Três Tem três Modelo Aqui Essa daqui Tá 30 Olha Olha Rapaziada 30 dólares Olha Essa aqui Cara Essa aqui É no estilo Mas eu prefiro Essa Aqui é Três Vezes Uma Quatro Tem essa aqui Também É Poderia liquidar Isso aqui Porque tem Mais barato Né Essa aqui Tá 159 Também Os bonézinhos Boné Da Honda Boné Que dá Super Honda Não gostei Muito dos bonés Não Camisa Os bonés Super paciente Aqui Protetor Colete Camisa Outros Protetores Faz Enxer Aqui 10% Os Óculos É Meu parceiro É Pessoal Levaram Muita coisa Eu já As camisas Podia Estar Brata 48 Esse 24 As calças Essa aqui Da Fox 129 Vamos ver Se tem Mais moto Aqui Esse lado Aqui Quase Não vai Ter moto Com a hora Que já Foram Tudo Aqui Ficava lotado De moto Como vocês Viu Olha Esse daqui Esse aqui É o anjo Que moto É essa Foi vendida Esse aqui É o anjo Amarra E7 Olha só O banco Aqui Do Top Olha aqui Pessoal Que é lotado De moto Agora tem Pouca Né Olha aí Pessoal ACB ACB ACBR Que é Plus Nossa Essa aqui É linda Quem gosta De dar Os Girão Olha Essa África Twin Cara Que moto Linda Olha Olha pessoal Olha o valor Dela Olha Que moto Linda Cara A moto É gigante 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 Olha aí Olha pessoal Isso aqui É uma 450R RL Isso aqui É uma 300 Né Isso aqui É uma 300 RL Engraçado É que Olha aqui Aquela ali É 10 Conta A diferença Pouca A diferença Muito Para uma moto A graçada Que aqui Você pode Emplacar Essa moto Tá Essa Tanto Essa Como Aquela E É bem Fácil Tirar Os Acessórios Aqui Para Ela O Grau É isso Pessoal Então Vou Vídeo É isso Nossa 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 Que Cara De moto Caramba Essa 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 Linda Jesus Olha Mais Uma Vez E Aqui Era lotado De moto Estão Todas Para lá Espero Que Lá Gravar Assim Então Então É isso Então é isso Rapaziada Essas motos Que estão Aqui Estão Levando Para lá Estão Tudo Preparado Para ir Para a Nova localização Então é isso Rapaziada Se inscreva No canal Deixe seu like E é isso Tamo Junto Valeu E Fui